Capítulo 27 Pede e obtereis Qualidades da prece Eficácia da prece A ação da prece Transmissão do pensamento Preces inteligíveis Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores Instruções dos espíritos Maneira de orar Alegria da prece Qualidades da prece 1. Quando orardes Não vos assemelheis Aos hipócritas Que se comprasem em orar Em pé nas sinagogas E nas esquinas das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo Eles receberam sua recompensa Mas quando quiseres orar Entrai no vosso quarto E estando a fechada porta Orai ao vosso Pai Em segredo E o vosso Pai Que vê o que se passa Em segredo Vos recompensará Não afeteis Orar muito em vossas preces Como fazem Os gentios Que pensam ser Pela multidão de palavras Que serão atendidos Não vos torneis Pai que está nos céus Perdoe também Os vossos pecados Se vós não perdoais Vosso Pai Que está nos céus Não vos perdoará também Os vossos pecados São Marcos Capítulo 11 Versículos 25 e 26 3. Ele contou também Esta parábola A alguns que confiavam Em si mesmos Como sendo justos E desprezando Os outros Dois homens Subiram ao templo Afim de orar E um era fariseu E o outro Publicano O fariseu Estando em pé Orava assim Consigo mesmo Meu Deus Eu vos rendo graças Porque Não sou como os outros homens Que são ladrões Injustos E adúlteros Nem mesmo Como esse publicano Jeju duas vezes Por semana E dou o dízimo De tudo O que possuo O publicano Ao contrário Mantendo-se distante Não ousava sequer Ergueu os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo Meu Deus Tende piedade de mim Que sou um pecador Eu vos declaro Que este retornou Entre os seus justificados E não o outro Porque todo aquele Que se eleva Será humilhado E todo aquele Que se humilha Será exaltado São Lucas Capítulo 18 Versículo 9 A 14 Quatro As qualidades Da prece Estão claramente Definidas Por Jesus Quando orardes Diz ele Não vos coloqueis Em evidência Mas orais Secretamente Não afeteis De muito Orar Porque não é Pela multiplicidade Das palavras Que sereis Atendidos Mas pela sua Sinceridade Antes de orar Se tendes Alguma coisa Contra alguém Perdoa-lhe Porque a prece Não será Agradável a Deus Se não parte De um coração Purificado De todo sentimento Contrário A caridade Orar Orar Enfim Com humildade Como o publicano E não com orgulho Como o fariseu Examinai os vossos defeitos E não as vossas qualidades E se vos comparares Aos outros Procurai O que há de mal Em vós Capítulo 10 Número 7 E 8 Que assim seja Graças a Deus E muito Obrigado